Quero te Eu moro, tua mãe Eu moro, meu pai Eu moro, seu pai Você moro e moro Eu moro, meu amor Eu moro, minha amor ... ... ... ... ... ... ... Sejulha nasib cintaku Nasib cintaku, testa-teranku Masa-tata, menge-muta padaku Flair 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 Abre Flair Olo A CIDADE NO BRASIL 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 E cumprimento. E cumprimento. E cumprimento. E cumprimento. Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não